Voltamos a apresentar Bandeirada Voltando aqui com o segundo bloco do Bandeirada, né? Sem perder muito tempo aqui, vamos dar sequência aqui ao nosso programa com... Produção, por favor, não se confunda É a NASCAR, mas a vinheta é outra Porque começaram os play-offs e já temos o Kevin Haag classificado na próxima fase Já dando um spoiler Faltando poucas voltas pro final O Harvey que tava em terceiro já tipo Ah, beleza, tô aqui em P3, tenho uma gordura boa Vou aqui de boa Até que Martin Truex Jr. e Chase Elliott que estavam na frente Fizeram uma pataquada Os dois se deram um toque e bateram no muro E o Harvey que olhou assim, tipo, valeu, hein? Uhul! Oitava dele no ano, né? Oitava dele no ano E aí numa dessas a gordura só aumenta Sem referência ao apresentador titular do programa, né? Nossa, que piada bosta Quando ele ouvir, a gente tá morto Mas de boa, diga, nós te ama Segue o baile Vamos lá Aliás, peraí deixa eu conversar A corrida em Daliton, a Salta 500 É sensacional por causa das pinturas retrô, né? E vale destacar, e aliás Alessandro Ferreira Você só tinha ouvido isso aí Meu Deus do céu, larga de ser puxa-saco do JJ Eu sei que você tá chateado Porque o JJ não vai Não vai mais ser campeão esse ano Eu sei que você tá chateado por isso Mas, cara Menos, por favor Eu sei que a gente só é sua também, mas Menos Tudo bem que o JJ Ele resolveu fazer uma zoeira Tipo, apareceu ele com os óculos do Dale E com o chapéu do Richa Perry Né? Ou seja, porque o carro dele menciona O carro tinha pintura mesclada do Do 43 do Richa Perry E do 3 do Dale Senior É por isso que ele não ganhou O carro tava pesado Mas sim Mandou bem Agora Não, não, peraí, peraí O Bandeirada informa Atenção, apêndices 121 e contando Caraca É muita entrolagem É muita entrolagem Mas Mas Não Foi sensacional a corrida Foi sensacional Com isso, claro O Ravick classifica pra Classifica pra Pra próxima fase Novamente Chutar um resultado sem o Ravick na final É É modo Carlos, né? É modo Carlos total Né? Tipo assim É pra ganhar sozinho E outra coisa Ele vai Ele passando na próxima fase Ele já vai pra 3.062 pontos Precisava disso? Não precisava Não Mas caiu no colo dele Tipo, beleza Ah, não tem Não tem tudo Tipo, valeu, obrigado É Mas dando sequência Não, dando sequência Que o Conclusão aqui dessa brincadeira Tivemos também O Quer dizer O Ravick venceu Seguido Do Austin Dillon E O Rapaz do 22 Rapaz do 22 Olha E olha que o Dillon ainda tentou fazer um calor Nas duas últimas voltas pro Ravick Rapaz Não Sim, na última curva inclusive Até a última curva Exato E olha só P3 o meu palpite Um dos meus palpites em P3 Ah, não começa Não começa Cara Eu quero muito ver O que que saiu O que que tá saindo das suas mãos Quando você colocou O desenho dos palpites Nossos Ah, nem me fala Nem consegui parar pra fazer isso Porque eu não tenho mais como fazer esses desenhos O site que eu fazia xilinha Saudar tem anos Né Ah, vamos lá Teve também Teve também a A Xfinity Né Com o Brandon Jones vencendo E claro Passa muito a próxima fase Brandon Jones vencendo Olha o Shastain Fazendo o seu Seu merchan com P2 também Ryan Sieg Também num belo P3 Ele não Ele não é de ganhar Mas tá sempre ali Terminando no Nas posições 10, 11, 12 Pra playoffs Tá indo bem O cara vai bem Regularidade, né Basicamente isso Exato Na Trunk O Ben Rhodes venceu Aliás Pelo que eu fiquei sabendo O Ben Rhodes Ganhou com Ganhou de forma mítica, né Opa Não Não Opa, ganhou Ganhou de forma mítica É bonito pra caramba, velho Pois é Seguindo por Derek Cross E a Ocean Hill Ah, pelo visto A Xfinity não fechou ainda Mas Vamos lá então É O Mario tá quietinho Nessa parte da Nascar Ele Ah, ah, ah Pelo visto Acho que ele Não sei se ele é tão fã de Nascar Assim não, né Acho que não Vamos lá Ah Ah, eu fico ali na frente Só pra ver se tá uma panca Alguma coisa assim Mas É, só tinha pintura retrô também, né Pô Essa coisa agora Teve as pinturas retrô, né Que sempre tem em Dalton É Pra jogar um só, né Que Conheço pouco, realmente Ah, tá Acontece Bom, deixa eu passar aqui então A classificação do campo Olha Começamos a treta O O Havik Obviamente classificado Na próxima fase O Hamelin Tem 54 pontos Acima da linha de corte Né O Logano Com 27 Com 27 a mais Kresilovski 22 Bowman 19 Truex Junior 16 Truex Junior também tinha a cara de que ia vencer a corrida Porque ele tava Vinha Ele venceu dois estágios, inclusive Né Mas Leva Leva mais dois pontos Pra 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 Pelo visto Truex Junior 16 Elliot 12 Dylan 10 Byron 9 Kyle Busch 7 Kurt Busch 4 Almirola Empatado com o Clint Boyer na linha de corte Só Eu não sei qual é o critério que tem Que tá fazendo ele Tá acima Ah, deve ser Se o São Jôs com 2033 pontos Deve ser porque Um tem 5 pontos de play A pessoa tem 4 É a única explicação plausível Eu não sei A Nasca não deixa muito claro Que o Pop 4 são as vegas Mas Almirola tá passando O Boyer tá Fora Almirola tá na bolha Aí você vê o Custer Com 3 pontos abaixo De Benedito 17 pontos abaixo O Blaney também 17 pontos abaixo Parece Parece Que já começamos A ter os nossos Primeiros eliminados Da Da fase de 16 Né Quem disse Blaney vai vencer Véi Vai chegar em P2 Em uma das provas E vai passar Vem não amiguinho Ok Eu vou ficar quieto Já falei Eu Eu chutei Pra ganhar sozinho Essa pemba Vai perder sozinho Chutou pra ganhar sozinho Vai perder junto com todo mundo Pelo visto Na No trouble Na Xfinity Vitórias Eu não vou nem falar mais nada Porque já tô Pau da vida Com o pessoal Que tá mencionado Da Fox Sports Né A gente Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Vamos continuar Vamos continuar o programa Tá na boa De paz Eu não quero usar Eu não quero usar o modo Eu não quero Então vamos falar Continuando falar de Stock Car Só que Em vez da Stock Car do Zé É a Stock Car daqui do Brasil Solta a vinheta Produção Stock Car É coisa rápida É só notícia Né Porque Definiram O calendário Pro restante da temporada De 2020 Já na próxima semana Com corrida E pelo visto Eles vão espremer muito Aqui o calendário Né Só pra citar aqui O calendário vai ser retomado A Stock Car vai ser retomada No dia 13 Né De setembro Agora Em Londrina Né Depois vai ter Os dias Nos dias 3 e 4 De outubro As etapas A rodada dupla De Cascavel Depois 17 e 18 de outubro Mojiguassu Lá no Velotitá E aí depois Vai ter Curitiba 7 e 8 de novembro Goiânia 22 de novembro E Fechando a temporada Da Stock Car Brasil Desse ano Interlagos Dia 13 De dezembro Lembrando que As datas E locais Estão sujeitos A alteração Em função Das condições Sanitárias E outras questões Envolvendo Claro O Covid-19 Mas Se tudo é certo E nada é errado Este é o calendário A aguardar Será que Agora vai Né Ah sim Esperamos Cara Ainda tenho Vontade de ver Prova aqui do lado O problema É que tem que pegar Um ônibus Para Mojiguassu Mojiguassu Pegar uma outra Uber A pista Fica na beira De uma rodovia É o caos Para entrar Já tive relatos Em cara É o caos Para entrar Meu Deveriam fazer Uma pequena Melhoria Para ficar Um espetáculo Bom Aí vai Então É um pouco De logística Porque a pista Em si é show Qual Velocità Está falando Exato Só que o problema É a localização Da pista Que é na beira De uma rodovia Podia ser pior Podia ser no Rio de Janeiro Aqui Não tem Não tem Ou Campinas Que até tem Um cartódromo Onde surgiu Um tal De Ayrton Senna Felipe Massa E hoje Está fechado Por causa Dos seres Senis Que moram No entorno Que não pode Por causa Do barulho Já que a gente Falou aqui De automismo Do Brasil Saiu uma arte Aliás Duas tretas Envolvendo A Rio Motosport Que é Olha a treta Primeiro A Rio Motosport Deu um calote Na dorna E com isso A transmissão Da MotoGP Que a Fox Sport Que acontece A Rio Motosport Adquiriu os direitos E a A Fox Sport Pegou Recomprou Dessa empresa A Rio Motosport A Rio Motosport Não teria pago a dorna Não teria pago a dorna E com isso O direito A transmissão Da MotoGP Estaria ameaçada Por aqui no Brasil Mais recentemente Também Nessa semana Saiu uma arte Falando Do Tentando Dar uma propaganda Tipo Vamos fazer o autógrafo No Rio de Janeiro Lá em Deodoro Que não sei o que lá E tipo Com vários eventos Acontecendo Acontecendo nesse autógrafo Como Fórmula 1 MotoGP Aí vem 24 horas De Nuburg E DTM E Porsche Cup Eu queria saber Eu queria saber Quem foi o estagiário Que fez essa obra Essa arte Eu só não falo Que foi minha sogra Porque é sacanagem Né? Pra quem não sabe E detalhe Além disso aí Eric Que você falou Saca só A Vicar Também vendeu Os direitos A estocar Pra um fundo Totalmente desconhecido Que até agora Ela não tem Nada assim De Convincente Nesta última semana Também Devido a crise Barra recessão Que acontece Em nosso país Enfim Eu nem sei O que falar muito O Mário Ficou sabendo De alguma coisa Também A respeito Dessa creta Aí Não né? Não Não acompanhei Nada não Não né? Pois é Teve esse lance Agora O pessoal Tá querendo Fazer o autógrafo Tipo Depois dos caras Chegaram e falaram Ah vamos fazer Tipo Depois dos caras Confirmaram Que já tinha A Fórmula 1 Ano que vem Aqui no Rio Aí fizeram Essa pataquada Gente Menos 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 Não tem nada Oficial Não tem nada De nada E sinceramente Eu não sei nem o que Falar mais A respeito disso Não tem mais O que ser dito A gente só espera Mas não é só no Rio Não hein Pelo menos Vocês não chegaram A vender ingresso Como foi aqui em São Paulo Que ia ter também Uma etapa Aquela da Le Mans Series É Teve ingresso vendido Tudo e acabou sendo cancelado Seria em fevereiro desse ano Se não me engano Le Mans Series Não Do Eki Do Eki Isso O Eki Exato Exato Nós quatro Nós quatro Aqui do Bandeirado Já tava Já Dando uma retada No porquinho Pra arrumar A gente E aí Chegaram e falaram Não vai ter mais Basicamente isso Não vai ter mais É fogo né É fogo E nem foi pandemia Foi antes ainda Isso Sim A creta é essa Foi antes da pandemia E isso é que dói Era pra ser em fevereiro Né O Carlos Exato No dia primeiro de fevereiro Pois é Agora virou primeiro de abril É mentira Ha Pegadinha no malato Parabéns Parabéns Esse tipo de coisa Queima muito o filme lá fora Pois é Os caras não aceitam isso não Ah Não mesmo Enfim Vamos lá então Tem mais categorias Pra dar uma rápida Pincelada aqui Né Aproveitando que a gente já tá Com um pouquinho mais de tempo Vamos mudar um pouquinho As vinhetas Que eu acho que agora é turismo Com o DTM Em Assen Né Teve Teve as duas corridas lá em Assen O A primeira foi vitória de Robin Robin Freund Seguida por Loic Duval e Nico Miller A segunda por Vencida por Sheldon Vanderlinde Seguida por Robin Freund E Nico Miller Esses foram Foi o pódio da segunda corrida A classificação do campeonato Por enquanto Nico Miller com 164 pontos O Friens 138 René Reich 120 pontos A próxima etapa Lá em Nürburgring Dias 12 e 13 de setembro Também conhecido como Semana que vem Provavelmente A única pena É que a prova É só É no circuito Fórmula 1 E não o North Life Não Mas o North Life Não O North Life é só 24 horas Cara Se quiseres Se quiseres Dando sequência Saindo em monopostos Não Agora não É Agora é um turismo Né Eric Não Turismo É Vocês entenderam Ó Vocês entenderam Tá entendi Dando sequência Entendi Entendi Mas agora É com você É com você É com você É com você em classificação, o Scott McLaughlin, 1.834 pontos Jamie Cump, 1.691 Chaz Monster, 1.390 a próxima etapa, o The Band no dia 19 e 20 de setembro, sem ser esse final de semana, o próximo outro, entendeu? E aí vamos mudar a vinheta rapidamente porque desenterramos há tão tempo que a gente não fala disso aqui, mas teve sim nessa semana, e claro, a gente vai falar do Rally, vai! O Rally de Tartu na Estônia é isso mesmo, Tartu na Estônia Isso, Tartu no Estônia Muito bom, aliás se for o que eu tô pensando aqui os caras que venceram, também venceram em casa Exato, o Otan aqui com o Martin e a Veod ali vencendo a prova, né? festa no Estônia, e como é perto da União Soviética, vodka Ah, claro Claro Fez o pódio completado por Craig Breen e o seu copiloto Paul Nagy e fechando o pódio o Sebastian Augier e Julian Ingracia no WRC 2 a vitória ficou com Mads Osberg e Thorsten Eriksen eles ficaram em décimo geral no WRC 3 o carro pilotado por Oliver Solberg e Aaron Johnson fechando a nona posição no geral O Eric, você que entende um pouquinho árvores genealógicas você consegue procurar rapidinho se Oliver é filho de Peter? Enquanto isso eu falo a classificação aqui você consegue dar uma olhada? Posso ver rapidamente Fechado, então a classe pra ajudar aqui nosso parceiro classificação Sebastian G e Julian Ingracia liderando com 49 Elfin Evans e Scott Martin com 70 e Otana que junto com Martin Aveodia e Toyota Yaris 76 pontos Próxima etapa no fim de semana de 18 a 20 de setembro em Mugla na Turquia E respondendo a sua pergunta sim ele é filho do Peter Tá no sangue, né? Tá no sangue Pronto Mas o filho é muito mais brilhante que o pai, né? Vamos combinar Pronto Sentiu? Começamos a crolagem Começamos Eu falei que em 15 minutos de programa o Mario tá se sentindo em casa Pronto É tipo Verstappen do WRC Nossa Nossa, velho Começamos Moleque Moleque mesmo Moleque tem 18 anos Ele faz 19 agora em setembro Dia 23 E tem uma Bem assim E tem uma baita cara de pirralho mesmo Ao modo Lando Norris Não sei Aí a gente tem que ver o Lando Norris e as lives dele Tem que ver se o Oliver Sober é que faz live também E tem que lutar Lutar contra Vespas assassinas no quarto dele Depois dessa ele vai fechar o bloco Oi? Cara das antigas Se ele fizer isso leva um casco do pai cara das antigas Enfim Vamos fechar o bloco Então Vamos, né? Por favor Por favor Vamos fechar aqui o bloco Que daqui a pouco tem mais aqui Mais coisa pra gente soltar aqui no Bandeirada Ah, intervalo pelo amor de Deus Tchau 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 Tchau